Olá caras aventureiras e fãs de anime, sejam bem-vindos em mais um vídeo, e ao último em um vídeo... Tive um tempo sem indicar algo interessante por aqui, em destaque a respeito dos animes e animes, não sei o certo como se pronuncia, então decidi compartilhar uma narrativa com o tema, palavras que borbulham como refrigerante. Ou, World Bubble Outlike Soda, pode soar um título meio simples, com outras visões, até mesmo complexo, mas no mesmo instante é possível despertar curiosidade. Depois foi dirigido por Kyohei Ishigaru, que produziu Yorli April e Ocult 9, autorizado por Dei Sato, que trabalhou em Cowboy Live Up, Samurai Sempro e Eureka 7. O design de personagens por Yukiko Aike, e a composição musical de Kinsuke Ukyo, que esteve em Deadly Man, Cry Baby, A Voz do Silêncio e Espécie Deni. O anime teve sua estreia no Festival Internacional de Cinema de Xangai em 2020, considerado um filme de anime japonês com comédia, drama e romance. A sequência inicial é uma grande confusão de cores e formas, um efeito colateral do estilo de arte marcante do filme. O estúdio optou por um poeta de cores vibrante e hipersaturada, que combina com a iluminação quase inexistente dos cenários dos personagens. É um baquete visual que contrasta com os momentos de calmaria, que domina um onga, mas se mostra uma distração nas poucas cenas que exigem muita ação. A história acompanha Sherry e Smile, começando por Sherry, um garoto tímido tentando se expressar através de hakeus. Isso seria a poesia japonesa, exprimindo e traduzindo seus sentimentos mais inerentes, utilizando palavras delicadas e precisas. Por hábitos publicavam em uma espécie de tweet. Enquanto o sorrisinho, o Smile, apresenta-se como uma jovem alegre e prestativa, influenciadora digital, portanto segura em relação aos dentes, e principalmente ao uso de aparelho. Mantinha uma certa vergonha em deixá-los visíveis. Optava por escondê-los, não apenas olhares alheios. Amas se conhecem no meio do ano, precisamente em 7 de junho, durante as férias de verão de uma forma inusitada. Sem somente notarem em troca com particulares itens. Como eu posso imaginar, combina um ponto de encontro para resolver a primeira situação. Contemplação define bem. O primeiro águia é a forma clássica de um slice of life, a maneira perfeita para condenar com calma a apresentação de seus personagens. Conhecer a rotina de trabalho de lazer da dupla conquista empatia aos pôr sensibilidade e vulnerabilidade de cada um. A integração de tecnologia é essencial nesse momento, marcando os conflitos internos que serão desenvolvidos. A casualidade estendida evoca o estado de anestesia, que dificulta a transição na virada de tom da narrativa. Podemos ver isso com um segundo ato, que quebra bruscamente o ritmo. Empolga, mas desde a sensação que a exposição foi em vão, que não foi aproveitada. Tudo fica mais urgente devido a corrida contra o tempo e os sentimentos precipitados acabam se justificando. Mesmo com um curtíssimo terceiro ato. No fim, palavras que borbolham como refrigerante mostra como conquistar o público. Depois, por um dos pontos fortes de protagonistas intravestidos, talvez não entre a história como um filme marcante, mas cumpri muito bem, cumpri com eficiência a promessa de entregar um romance suave para grandes estagiosos. E isso aconteceu comigo quando eu assisti, eu estava lá no dia 20 de dia, não aconteceu muito que eu entrei lá no catálogo no Netflix, somente de vez em quando mesmo. Eu consegui me identificar com eles e isso é uma experiência incrível quando acontece. Eu vou dizer o porquê. Eu me identifiquei com a escrita, a forma que ela se expressa e também é uma das linguagens sem se dita em voz alta, né? É escrita, como eu disse. E eu tenho um site também que eu deixo sempre na descrição. Não sei se vocês notaram ainda. Crevos, poesias, algumas histórias. E eu me identifiquei nesta parte com o Cerejinha. A Sorrisinha eu me identifiquei porque eu também vou ter que precisar usar o aparelho. Então foi bem alivente, assim, foi como se eu estivesse conhecendo, eu realmente conhecia a segurança dela e que provavelmente muitas pessoas que usam o aparelho, tem muitas pessoas que ainda vão ter que usar, vão sentir lá na minha frente. Eu não espero sentir, do jeito que a Sorrisinha sentiu, eu tive muita pena dela por conta de ela enquestrada. Ela não deixava isso visível para os outros. Isso aconteceu na história para que os dois espectadores, né? Os espectadores vissem na segurança dela a vulnerabilidade que os dois personagens têm. E se a gente notar com mais paciência, todas as pessoas têm vulnerabilidade, porque somos seres humanos. Então também temos vulnerabilidades. Os animais, eles têm, acredito eu, uma forma de vulnerabilidade. É como se eles dependessem de alguém, por causa deles, porque muitos animais, os eventos silvestres, eles sobrevivem com um grupo, né? Da espécie deles. E se ajudam. São unidos. Isso é um negócio de ver, enquanto alguns animais, principalmente os domésticos, ou até mesmo aqueles que se encontram machucados feridos, eles vão precisar de ajuda. Essa vai ser a vulnerabilidade deles, que é algo que aconteça com eles e abalem ele emocionamente e fisicamente. Uma pequena reflexão, não sei o que pode acontecer no futuro, então eu tenho que agradecer, né? Pelaquilo que a gente tem no presente. Só espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todos vocês e até o próximo.